Eu sou a Ariane Perdomo, eu sou artista plástica e eu estou à frente da Grande Célvica. Toda a minha formação seguiu pela arte Paris, que veio das aulas da Lari. Em um primeiro momento, em que eu não tinha nenhuma ideia do que fazer, eu não tinha nenhuma noção de técnica e talvez nem tanto de estética também, eu consumi todo o conteúdo gratuito da Lari no YouTube, e no Instagram. E aí, depois que eu tinha exaurido essa fonte que ela disponibiliza para a gente, eu entendi que sim, era claro que eu queria dar esse passo a mais, era claro que eu queria aprender. Desde a realização do meu primeiro curso até a profissionalização do meu negócio, isso passaram seis meses. Hoje eu tenho Nutelas em grandes dimensões e eu desenvolvi um estilo próprio. a partir dos conhecimentos que eu adquiri no curso e a partir de outras vivências que eu tive. Então, assim, sim, faça esse investimento por você. É uma grande experiência e eu acredito realmente que qualquer pessoa é capaz de aprimorar o seu desenho e a sua pintura por meio dos ensinamentos da Lari. É uma grande experiência e eu conheço. É uma grande experiência e eu conheço o seu desenho e a sua pintura por meio dos ensinamentos da Lari. Então, assim, estando com a minha conta, a maior experiência e a sua pintura por meio dos ensinamentos da Lari. Mas eu caí para mim mesmo, Amém.